FALANDO DE HISTÓRIA Olá a todos e bem-vindos ao episódio 73 do podcast FALANDO DE HISTÓRIA. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Rogério de Jesus. E desta vez mantemos os nossos ouvintes neste século XIX, já que o último episódio foi dedicado precisamente à figura de Napoleão Bonaparte e levou-nos, claro, para esse século, mas vamos mudar de geografia e muito, não é assim, Rogério? Exatamente. Desta vez vamos para a América do Sul para falar de um dos conflitos mais relevantes e marcantes até daquele território e que é muito pouco conhecido aqui em Portugal, que é chamada Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. E como os nossos ouvintes sabem, nós não somos especialistas em tudo. Enfim, na realidade, até aproveitamos o podcast para aprofundar os nossos próprios conhecimentos, não é sobre muita coisa. E este tema foi-me sugerido por duas colegas minhas, a Camila e a Sara, a quem agradeço, pois disseram-me que é realmente um tema muitas vezes esquecido ou apagado da própria história do Brasil. E por isso, olha, pareceu-me uma boa oportunidade para saber mais sobre o assunto e, desta forma, até acabamos por informar também os nossos ouvintes do podcast. Sim, é sempre uma boa forma que nós aproveitamos muitas vezes. Mas suponho que, sendo o nome do conflito a Guerra do Paraguai, envolveu, então, o Paraguai. Claro, mas envolveu o Paraguai contra três potências da região. O Brasil, a Argentina e o Uruguai. O que por aqui se pode ver logo a desproporção das forças, tendo em conta que, de um lado, temos apenas um país, não é? E do outro, temos três. E todo este processo está ligado por si ao processo de independências dos países da América Latina e do Sul, que vão, como sabemos, progressivamente ganhando a sua autonomia face à Espanha entre finais do século XVIII e as primeiras décadas do XIX. E sem esquecer o Brasil, que ganha a sua independência em 1822. Sim, se bem que é um caso um pouco diferente, tendo em conta que o Brasil mantém um regime monárquico. Mas vou-me distanciar dessa história, tendo em conta que já dedicámos o nosso episódio 46 do podcast a esse assunto, à independência do Brasil, e por isso reencaminhamos para lá todas as pessoas interessadas. Mas vamos lá, então. Começando, como sempre, pelo início, não é? Qual é o contexto mais largo deste conflito? Quais as razões, exatamente, que levam a uma guerra naquela região? Bom, para começar, temos sempre de olhar para uma cronologia mais alargada, não é? Porque dificilmente se conseguem compreender estes tipos de conflitos só a olhar para aqueles anos. Por isso, para se perceber as origens da Guerra do Paraguai, é preciso recuar e falar um pouco sobre os conflitos entre Portugal e Espanha, na mesma região, ainda antes das independências daqueles territórios, porque, na realidade, estes conflitos são uma consequência direta desses problemas políticos, militares e diplomáticos. E temos de recuar exatamente até quando? Convém recuar pelo menos até finais do século XVII, quando Portugal funda a chamada Colónia do Sacramento, no atual Uruguai, nas margens do Rio da Prata, mesmo à frente, digamos assim, de Buenos Aires. Os espanhóis fixam-se em Montevideo, pouco depois, o que leva a uma série de conflitos que vão ser resolvidos no Tratado de Santo Ilo de Fonso, de 1777, em que Portugal acaba por ceder todo esse território, a norte do Rio da Prata, a Espanha. Mas, no meio de toda a confusão das independências dos inícios do século XIX, as tropas portuguesas vão aproveitar e vão tomar aquela zona e ocupar Montevideo, que é, como sabemos, a capital do Uruguai, e que vai permanecer sob o domínio português de 1816 a 1825. O que quer, então, dizer que, quando o Brasil se torna independente em 1822, essa região fazia parte do novo país. Exatamente. Era a chamada Província Cisplatina. Mas, como disse, foi só o de pouca dura, porque foi retomado, em 1825, pelas chamadas Províncias Unidas do Rio da Prata, que é, basicamente, aquilo que viria depois a chamar-se Argentina. E a guerra entre o Brasil e a Argentina durou até 1828, onde, finalmente, chegaram a um acordo, que passava pela abdicação daquele território, por parte dos dois países, com a criação, então, de um terceiro estado, um estado tampão, chamemos-lhe assim, que passou a chamar-se Uruguai. Portanto, essa é a origem do Uruguai. E essa estratégia funcionou? Deu estabilidade àquela região? Em parte, sim. O problema é que o próprio recém-criado país passou a ter instabilidade interna e esteve em guerra civil entre 1838 e 1851, com um conflito armado entre os chamados os blancos, que eram os conservadores, e os colorados, os liberais. E este conflito foi aproveitado pelos dois países vizinhos, porque quer o Brasil, quer a Argentina, queriam ter mais influência sobre aquela região. Por isso, o governador de Buenos Aires apoiou os blancos e cercou Montevideo durante 13 anos. Portanto, podes imaginar o drama que foi. Já o Brasil entrou no conflito porque queria manter abertas as fronteiras comerciais naquela região, o que era essencial para a economia do estado do Rio Grande do Sul, que é o último estado do Brasil, portanto, que faz fronteira com o Uruguai, além de que era também importantíssimo para assegurar o acesso do estado de Mato Grosso aos rios Paraná e Paraguai. E com isto tudo, o Brasil aliou-se então à província de Entre os Rios, na própria Argentina, contra Buenos Aires e contra os blancos do Uruguai, e acabou por derrotar o governador de Buenos Aires na Batalha de Monte Caseros, em fevereiro de 1852. O que, imagino, tenha contribuído para consolidar esta influência brasileira no Uruguai. No Uruguai e na própria América do Sul, porque o Brasil passava a ser a grande potência regional. Ora, a derrota do governador de Buenos Aires, o Juan Manuel de Rosas, acelerou, na realidade, o processo de unificação da própria Argentina, que se deu com a Constituição de 1953, se bem que Buenos Aires só aderiu à Confederação Argentina em 1959, mas, enfim, já são outras questões. Em termos práticos, a vitória do Brasil permitiu a própria expansão brasileira pelo território uruguai, sobretudo dos gaúchos do Rio Grande do Sul, que passaram a corresponder a cerca de 10 a 15% da população daquele país. Repara que eles possuíam aproximadamente 30% das terras e atravessavam livremente as fronteiras com o gado, porque, neste caso, é a produção de gado que vai ter um papel fundamental para despoltar o interesse do Brasil na região. E deixa-me adivinhar, também isto foi sol de pouca dura, como se costuma dizer. Bom, durou mais ou menos uma década, porque, entretanto, o Uruguai elegeu um blanco para governador e o Brasil e a Argentina juntaram-se para apoiar uma rebelião do general Venâncio Flores, que era o líder dos colorados. Portanto, todas estas intermissões continuavam a existir. Mas porquê que voltaram a meter-se nos assuntos internos do Uruguai? Bem, no caso da Argentina, porque os colorados tinham apoiado o presidente argentino na guerra civil daquele país, em 1861, e porque um governo conservador uruguai poderia, na realidade, alimentar as resistências à própria unificação da Argentina em alguns locais da costa do Rio da Prata. Já quanto ao Brasil, o governo dos blancos começava a pôr em causa a certa liberdade e até a intromissão económica do Brasil naquele território. Ora, abraços entre o Brasil e a Argentina, o Uruguai viu que a única solução era virar-se para outro país do lado, que não era nem mais nem menos do que o Paraguai. Que era, como se percebe, um Estado relativamente pequeno e sem qualquer desprimor, parece ter estado até um pouco apagado destes conflitos, não é? Pelo menos nesta década de 1860. Em parte, sim, porque o Paraguai estava ali encravado, sem acesso ao mar e também tinha ganho a sua independência neste período, mas esta só tinha sido reconhecida pelo Brasil em 1844 e pela Argentina em 52. E, mesmo assim, cada um destes países continuava com conflitos e com disputas pela posse de diversos territórios. Por exemplo, no caso do Brasil, o problema colocava-se na região de fronteira, no Estado de Mato Grosso, e na Argentina, na província chamada Missiones, que é a leste do Rio Paraná, enfim, é uma faixa de terra muito estreita entre o Paraguai e o Brasil e também se colocava questões a oeste na província do Chaco. E, no meio disso, o presidente paraguaio, Francisco Solano López, que tinha sucedido ao próprio pai no governo, vai tentar modernizar o país do ponto de vista económico e militar. E é então desta forma que o Paraguai acaba por ser arrastado para este conflito? Ou seja, para apoiar o governo blanco, conservador do Uruguai? De certa maneira, podemos dizer que sim. O Paraguai aliou-se aos blancos e queria garantidamente ganhar destaque na região. Claro que o Paraguai avisou o Brasil de que estava do lado do governo uruguaio, mas o Brasil, enfim, nem quis saber. Em outubro de 1864, invadiu o Uruguai. Isso levou a que o Paraguai capturasse um navio mercante brasileiro, que passava por Associon, a capital do Paraguai, que ia a caminho de Mato Grosso e, obviamente, ao corte de relações diplomáticas entre os dois países. O que mudou tudo foi a declaração de guerra do Paraguai ao Brasil a 13 de dezembro de 1864 pelo presidente Solano López, invadindo, de seguida, o Mato Grosso. Portanto, é então o Paraguai que inicia estas hostilidades, mas no meio disto tudo onde é que está a Argentina? Bom, com guerra declarada ao Brasil, o Paraguai pediu autorização à Argentina para atravessar o território de Misiones, para atacar o Rio Grande do Sul no Brasil, o qual, obviamente, foi negado, até porque era um território que estava sob disputa dos dois países. Portanto, o que vai adivir é uma declaração de guerra do Paraguai à Argentina a 18 de março de 1865, invadindo a própria província argentina de Corrientes. Então, isto quer dizer que em poucos meses o Paraguai vai enfiar-se em duas guerras diferentes com dois países, o que, claramente, não é muito boa ideia do ponto de vista militar. Aliás, é claramente um erro estratégico. Sim, claramente. E ainda hoje um grande motivo de debate entre os historiadores porque é que Solano López cometeu este recrace, não é? Quer dizer, um dos motivos é que claramente sobrevalorizou a capacidade do próprio Paraguai e subestimou o interesse da Argentina na questão porque ele não esperava que a Argentina se intrometesse na guerra contra o Brasil ou sequer que se aliassem porque, enfim, estes eram inimigos já há muito tempo. Ele até esperava, na realidade, que algumas das províncias argentinas se rebelassem contra Buenos Aires o que não chegou a acontecer. Mas para piorar tudo, a rebelião dos colorados no Uruguai conseguiu tomar Montevideo e, por isso, a guerra contra o Paraguai passou a ter três inimigos o Brasil, a Argentina e o próprio Uruguai. O que não só é péssimo como também não deixa de ser irónico já que o Paraguai entrou em guerra por causa do Uruguai e, no final, acaba por estar também em guerra contra esse país. Mas, em todo o caso, havia motivos para este conflito? Para além, claro, da interferência brasileira e argentina no Uruguai? Não, o que aumenta o drama do que foi, na realidade, esta guerra. Não havia nenhuma tensão crescendo com o Paraguai. As questões territoriais não eram assim tão relevantes. Não havia pressão pública para o conflito e nem a ideia de uma guerra era popular. Aliás, como se percebe, o problema inicial deu-se, como sempre na região, por causa da importância do Rio da Prata, o que não envolvia diretamente o Paraguai. Bom, fosse como fosse, para os dois colossos territoriais que era o Brasil e a Argentina, esta era a maneira de se imporem na região e de estabelecerem de vez o controle nos rios Paraná e Paraguai e há ainda quem diga que foi a própria Inglaterra a fomentar estas guerras de forma informal e à distância para manter os seus interesses económicos na região contra uma suposta política antiimperialista do presidente paraguaio. Mas, bom, como sabemos, as coisas não são preto e branco e há várias camadas que explicam o conflito. Sim, temos realmente várias camadas à nossa frente. O interesse do Brasil na navegação fluvial, não é? Nestes principais rios de região que permitiam, então, o acesso dos vários estados ao Rio da Prata e também do lado argentino motivações muito semelhantes como o aumento da influência regional. Basicamente é isto. Sim, é isso mesmo e foi isso que definiram entre si estes três países no Tratado Secreto da Tríplice Aliança e por isso é que a Guerra do Paraguai também se chama a Guerra da Tríplice Aliança que foi assinada, então, entre os três inimigos do Paraguai, a 1 de maio de 1865. Para além da deposição de Solana López enquanto ditador do Paraguai, previa a livre circulação naqueles rios e ainda a anexação de vários territórios. No caso do Brasil, a região próxima ao Mato Grosso e na Argentina, no Chaco e no Missiones. A região próxima ao Mato Grosso que se chama Ney. Sim, fica lá mesmo ao lado. E com a guerra então declarada, como é que isto se vai processar? O que é que sabemos exatamente sobre estes exércitos em confronto? Como disseste logo de início, são países muito diferentes, não é? Em termos de dimensão geográfica, desde logo, que nos leva à partida a pensar que a Argentina e o Brasil teriam mais soldados que o Paraguai. Até porque, também, como referiste, este se desenvolveu mais tardiamente nos aspectos económicos e militares. Isso é realmente o que se poderia pensar e para termos aqui números, o Paraguai teria, à época, no início da guerra, uns 450 mil habitantes e, para ver também a desproporção das forças, os três países inimigos tinham um potencial demográfico de 12 milhões de habitantes. Portanto, era aqui uma pequeníssima diferença, não era? Mas há historiadores que apontam que, no início da guerra, o Paraguai estava muito bem preparado e até ao nível dos seus vizinhos, quer em termos de número de efetivos, de trem, de qualidade das tropas. Mas quando o conflito desta dimensão se expande no tempo, essa vantagem, na realidade, acaba por ir desaparecendo. E é importante notar que dentro da Tripolis Aliança, o principal esforço de guerra foi feito pelo Brasil, porque a Argentina rapidamente rechaçou a tentativa de ocupação do Paraguai e ficou-se mais ou menos por aí e o próprio Uruguai mal participou nas campanhas. No que diz respeito, então, ao Brasil, a dimensão do exército passou de cerca de 20 mil homens para 70 mil, com recrutamento obrigatório, alistamento de escravos de propriedade do Estado e alguns de particulares e a formação de tropas voluntárias, tendo feitas as contas, mobilizado cerca de 140 mil homens para este conflito, incluindo negros libertos. Ou seja, escravos libertados? Mas isto antes ou mesmo durante a guerra? Neste caso, estamos a falar de escravos que ganharam a liberdade por se alistarem, já que a falta de combatentes chegou a um ponto em que o governo brasileiro optou por a autorgar a liberdade a quem participasse na guerra, o que nos remete, claro, para uma dura realidade da vida destas populações marginalizadas, como podemos imaginar. E repara que, apesar de libertos e de estarem a lutar pelo seu país, os seus familiares continuavam escravizados, o que é uma situação realmente bizarra, mas que chegava ao ridículo de haver senhores a enviarem os escravos para pagarem a sua vez em vez de terem eles a alistarem-se no próprio exército. E como se percebe, estas questões aumentaram, claro, o debate sobre a abolição da escravatura no Brasil, o que ainda demoraria uns quantos anos e, em todo caso, a utilização de escravos na frente de batalha levou que os paraguaios chamassem Los Macaquitos às tropas brasileiras numa atitude claramente racista. Sim, sem dúvida alguma, mas e quanto ao Paraguai em si? Tínhamos outro problema, como disseste, que estava encravado no centro da América do Sul, não tinha acesso direto ao mar, ao contrário dos vizinhos. Exatamente, e isso fez toda a diferença porque o Paraguai tinha de sobreviver com a sua própria produção interna e os restantes países podiam produzir internamente e mandar vir de fora tudo o que fosse necessário, desde armamentos a navios. Interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes, não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e, por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com barra falandohistória. E, claro, deixamos este link na descrição do episódio onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Mas entremos, então, agora no conflito propriamente dito. Como é que vai evoluir nestes seis anos de guerra, não é entre 1864 e 1870? Tem-se dividido a guerra em três fases. A primeira é a fase ofensiva do Paraguai e começa em 1864 com a invasão do Brasil no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul e na Argentina no ano seguinte invadindo Corrientes e Missiones. E prolonga-se até a final de 1865 caracterizado, enfim, por este primeiro avanço vitorioso do Paraguai mas que acabou por ser rapidamente rechassado na maior parte dos locais. Por exemplo, os brasileiros conseguiram derrotá-los no Rio Grande do Sul e na Batalha Naval de Riachuelo no Rio Paraná onde destruíram completamente a marinha inimiga e iniciaram o bloqueio fluvial ao país que durou até praticamente até o final da guerra. Então isto quer dizer que a segunda fase da guerra começa então em 1866? Sim, começa em 66 com a resposta ofensiva dos aliados e foi o momento central da guerra porque é quando o Paraguai passa a ter uma posição defensiva. Repara, em abril de 66 os aliados invadem o Paraguai e tomam a cidade de Tuyuti e que passa a ser basicamente o quartel general das operações onde até se deu a primeira grande batalha e uma das mais sangrentas no dia 24 de maio com uma estrondosa derrota do Paraguai. Por isso é que logo em setembro Solano López tenta negociar uma rendição mas que foi liminarmente rejeitada. E ainda bem para ele porque dias depois os aliados foram derrotados na batalha de Curupaiti em setembro desse ano de 66. As coisas pararam até julho do ano seguinte de 67 quando começaram finalmente uma gigantesca operação para cercar o forte de Humaitá nas margens do rio Paraná que bloquearia o acesso fluvial à capital paraguaia de Assunciono. E foi então um cerco bem sucedido? Bom, pode-se dizer que sim mas foi muito demorado porque só conseguiram tomar o forte em agosto de 1868 já depois de praticamente toda a guarnição ter saído e dos que lá estavam estarem a morrer à fome. Depois disso a 27 de dezembro deu-se a batalha de Lomas Valentinas e a destruição quase total do exército paraguaio que permitiu a entrada e a ocupação da capital Assunciono no dia 1 de janeiro de 1869 sem grande resistência visto que o país já estava completamente destruído e muito debilitado. Bom, imagino para os brasileiros tenha sido uma excelente forma de comemorar o ano novo. Esta conquista da capital dá-se afinal 5 anos depois do início da guerra e quer dizer que a coisa ficou resolvida nesta altura? Bom, isso é também o que se poderia esperar à primeira vista e aliás é também aquilo que o Marquês de Caxias o comandante-chefe das tropas aliadas pensava quando entrou na capital mas não houve ainda uma terceira fase que é a resistência final de Solano López que não se deu por vencido e criou um novo exército composto essencialmente por homens mais velhos enfim e rapazes muito novos aliás praticamente adolescentes porque eram os únicos que sobravam naquele momento e que acaba por se entrincheirar nos terrenos montanhosos a leste da capital iniciando uma guerra de guerrilha apesar destes esforços todos veio a ser derrotado na batalha de Campo Grande ou a Costa Nú enfim são os dois nomes da batalha em agosto de 1869 onde grande parte dos soldados foram massacrados e relembro este exército maior parte soldados muito velhos e praticamente crianças mas mesmo assim o presidente paraguaio tinha sorte e conseguiu salvar-se bem realmente tinha mais vidas que um gato mas imagino que apesar de tudo tenha acabado por ser apanhado eventualmente não bom não havia muito por onde fugir não é quer dizer foi fugindo pelo norte do país sendo perseguido durante mais de seis meses até que foi finalmente encurralado em Serro Corá no extremo nordeste do Paraguai a 1 de março de 1870 e recusando render-se terá dito as suas famosas últimas palavras morro com a minha pátria antes de ser morto com um tiro de um soldado à revelia do comando brasileiro o próprio general brasileiro Câmara terá depois esclarecido que Solano López terá recusado render-se dizendo e aqui cito morro com a minha espada e pela minha pátria o que não o impediu então de ser ali morto em todo caso isso acabou por permitir finalmente a assinatura de um tratado de paz no final de julho de 1870 ao final de contas acabamos por ter cinco anos e meio de uma guerra que à partida não parecia ser exatamente uma operação muito complexa aliás como é que se explica esta duração? além das diferenças geográficas entre os países em conflito já referiste disseste até que o Paraguai começou com vantagem mas que esta acabou por se esfumar bem há vários fatores que explicam o porquê da guerra ter durado tanto tempo um deles é que como eu disse grande parte do esforço de guerra esteve do lado brasileiro porque foi esse o lado que ficou mais em xeque com o avanço do Paraguai no final da primeira fase isto é no final de 1865 e o Brasil teve muitos problemas no comando e na própria logística para abastecer a guerra e para conhecer o terreno portanto havia uma geografia quase desconhecida por parte dos países beligerantes e portanto que tinham que acabar por fazer esse reconhecimento à medida das necessidades e estamos a falar de deslocar milhares de homens e dos seus mantimentos por um terreno completamente não só desconhecido mas de muito difícil acesso além de que o Paraguai estava muito bem defendido com fortes bem colocados estrategicamente como por exemplo o do Maitá como eu já referi o que dificultou muito o avanço no terreno reparem que demorou vários anos até chegar à capital e por outro lado o Paraguai estava aquilo que podemos dizer virado para a guerra isto é para a defesa do seu território sendo bastante leal aos planos do seu presidente Solana López o que levou a que a resistência fosse realmente isso uma resistência muito dura e muito combatida por parte das populações locais contra o avanço da aliança e em termos de consequências quer dizer o Paraguai perdeu a guerra portanto imagino que tenham sido impostas condições como é comum acontecer nestes casos claro e foram impostas duríssimas condições aliás podemos dizer que as consequências foram desastrosas para o Paraguai há até historiadores que dizem que o Paraguai foi removido da geostratégia da América do Sul por causa desta guerra o país foi ocupado durante vários anos e esteve até sob a administração brasileira só em meados de 76 é que foram retirados dali os 2 mil soldados que ainda lá estavam juntamente com 6 navios de guerra que mantinham esta ocupação o país perdeu 40% do seu território depois nas negociações de paz o exército foi desarmado grande parte das defesas fluviais foram demolidas a economia paraguaia foi completamente arrasada com parte das infraestruturas de produção destruídas e a integração das redes comerciais internacionais obviamente que recuou décadas e para rematar os aliados impuseram um pedido de indenização gigante que nunca chegou a ser completamente pago e foi obviamente sendo cancelado se bem que o Brasil só o cancelou na década de 1940 realmente consequências bastante graves para este Paraguai mas e do lado dos vencedores neste caso claro a Argentina ou o Brasil já que o Uruguai não tinha praticamente feito grande coisa nesta altura sim realmente o caso do Uruguai é aqui posto à parte porque apesar de ter motivado a guerra esteve sempre de lado no caso da Argentina a Argentina ficou então com a região de Misiones e o Chaco Central mas apesar de tentar expandir-se mais foi impedido pelo Brasil já que o próprio Brasil conseguiu ter o seu território entre os rios Apa e Branco no Mato Grosso e assegurou a navegação nos rios Paraguai e Paraná que era enfim o objetivo principal de toda esta guerra e isto tudo claro sem esquecer o lado humano as perdas humanas e o impacto da guerra nestes países aliados sim porque a guerra do Paraguai está entre os mais sangrentos conflitos desde o fim das guerras napoleónicas em 1815 até ao início da primeira guerra mundial em 1914 com mais de 300 mil vidas perdidas e é a mais longa e sangrenta guerra da América do Sul há variadíssimas estimativas quanto às perdas humanas do lado do Paraguai porque é todo um debate historiográfico sobre a própria demografia do Paraguai antes e depois da guerra e porque durante muito tempo apontou-se que metade da população teria morrido ora os números foram revistos várias vezes um estudo dos anos 80 revelou que na realidade teria havido uma perda de entre 15 a 20% da população que é muito abaixo do que aquilo que se costumava dizer mas mesmo assim depois disso surgiram novos documentos como um censo de 1870 logo a seguir ao fim da guerra que comprova que o país perdeu cerca de 70% da população e obviamente que aqueles que sobram são dois terços são mulheres E estas baixas acontecem quer em batalha imagino quer também por doença Sim, mas este estudo comprova também que a velha ideia estava correta e que pelo menos metade da população desapareceu o que é se formos pensar nisso não é inacreditável mas como eu disse tudo está dependente das fontes que se utilizam e da forma como se interpretam estas fontes demográficas Há quem diga que antes da guerra seriam cerca de 300 mil habitantes outros dizem que seriam 430 mil mais ou menos enfim no caso dos primeiros depois do conflito seriam 280 mil daí os 20% ou pouco menos e no caso dos segundos à volta dos 116 mil daí a diferença entre uma perda de 20% ou 70% Seja como for se a perda for de 20% ou de 70% continuam a ser números muito impressionantes Claro E então no caso dos 3 outros países? Olha, no caso da Argentina as estimativas atuais apontam para cerca de 18 mil mortos em batalha dos quase 30 mil soldados que enviaram uns quantos milhares obviamente morreram de epidemia de cólera porque como disseste nem todos morreram apenas em batalha apesar disso a guerra também acabou por contribuir para a própria consolidação da Argentina enquanto um país unificado O Uruguai perdeu 3 mil dos 5 mil e 500 que enviou e já o Brasil perdeu cerca de 50 mil homens em combate e terá contribuído relembro com cerca de 140 mil soldados portanto perderam realmente também uma fatiga considerável do seu exército Sim, sem dúvida alguma e então esta guerra acaba por ter um impacto disruptivo na economia Sim, aliás é uma constante da guerra estes impactos a longo prazo as finanças públicas brasileiras foram muito abaladas pelo esforço de guerra só para termos noção calcula-se que a despesa pública aumentou em 1000% o que levou obviamente à subida de impostos à emissão de moeda e a gigantescos empréstimos internos e externos sobretudo a Inglaterra e por outro lado a guerra foi sempre muito impopular com bastante oposição passando a ser até ironicamente chamada de triplice infâmia em vez de triplice aliança uma das coisas que fez a diferença foi a própria vontade do imperador brasileiro Pedro II que fez questão de abandonar sua posição pacifista em defesa da honra ferida da pátria brasileira digamos assim ou seja ele compreendeu que o ataque do Paraguai punha até em causa o bom nome do país e fez tudo para que a guerra avançasse até à morte de Solano López até se diz que ele próprio envelheceu consideravelmente por causa disto e que quando a guerra terminou já aparecia enfim praticamente um velho uma pessoa de uma idade muito mais avançada do que aquela que ele tinha que era apenas 45 anos e este é claramente um daqueles casos em que a guerra tem efeitos que vão muito além dos prados ou seja as consequências diretas das campanhas militares isto porque acaba por afetar todas as áreas da sociedade sim e o que vemos é que tal como com a Argentina a guerra levou à criação de uma certa identidade nacional brasileira uma unidade de um território gigante e muito diverso que naquele momento se via focado na luta contra um inimigo comum aliás a primeira fase da guerra levou a uma onda de patriotismo por parte da população brasileira porque obviamente via-se atacada pelo Paraguai isso também se pode rever por exemplo na importância que passaram a ter os símbolos nacionais do Brasil como a bandeira e o hino nacional que aliás passou a dispor de uma letra a partir desse período da guerra e beneficiou também o próprio desenvolvimento do exército brasileiro e do espírito de corpo dessa força militar já do lado do benefício como eu disse o Brasil viu as fronteiras expandidas e sobretudo a sua influência muito bem consolidada na região enquanto o grande potentado apesar de ter duas características é que nesse momento era o único regime monárquico na América do Sul e era o único país ainda escravocrata visto que a escravatura só seria abolida em 1888 e aliás ainda se discute hoje em dia a importância da guerra nesta abolição e até na queda do império e da monarquia brasileira dois anos depois e é verdade como disseste logo de início esta guerra apesar de relativamente desconhecida o que é uma pena teve de facto um impacto brutal nesta região desde logo pelo total eclipse do Paraguai que hoje em dia é um país relativamente pequeno e relativamente desconhecido e para quem quiser saber um bocadinho mais sobre este conflito entre o Paraguai a Argentina o Uruguai e o Brasil quais são as tuas sugestões de leitura olha a primeira sugestão de leitura é um livro publicado no Brasil do historiador Francisco Doratiotto intitulado Maldita Guerra Nova História da Guerra do Paraguai publicado pela Companhia das Letras numa nova edição no ano passado em 2022 e é um livro que conta a história toda da guerra de uma forma muito atualizada muito empenhada é uma excelente realmente recomendação para quem quiser saber mais sobre a Guerra do Paraguai e o segundo é uma obra que salvo erro já recomendei num outro podcast se não recomendei pronto fica aqui recomendado que é uma obra de Lilia Moritz Farx e Luisa Murgel Starling intitulada Brasil uma biografia publicada pela Temas e Debates em 2015 que é basicamente uma história do Brasil que se lê muito bem e que obviamente não poderia deixar de ter um pequeno subcapítulo sobre a Guerra do Paraguai e que descreve também obviamente este sangrento conflito para quem quiser saber mais e olha já agora uma terceira sugestão que não é nada ao certo mas para quem quiser saber mais também é uma sugestão online podem ir ao Google ou qualquer outro motor de pesquisa e procurar pelo forte de Humaitá que eu falei aqui e que é uma linha de defesa do Paraguai no rio Paraguai que enfim é incrível é realmente uma coisa muito bem pensada à época e depois de se ver imagens fotografias aéreas e tudo mais se percebe facilmente porque é que as forças aliadas demoraram tanto tempo a tomar este forte de Humaitá e por hoje é tudo neste episódio 73 sobre este conflito um pouco esquecido mas como vimos é bastante importante e bastante interessante aproveitemos para como de costume agradecer aos nossos patronos o apoio que nos tem emprestado e que nos permite manter o podcast e já sabem podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail em falandohistoria podcast arroba gmail.com como de costume a edição é de Marco António e até à próxima até à próxima falando de história e aí Legenda Adriana Zanotto